Isso de transformar as Forças Armadas numa organização criminosa é um dos principais legados do Jair Bolsonaro. As Forças Armadas no Brasil nunca foram democráticas, nunca defenderam a democracia e nunca defenderam a República. O jurista Sobral Pinto tem uma frase muito boa que diz que os militares, ao terem proclamado a República, acham que são donos da República e nunca foram desmentidos. Ninguém nunca falou pra eles, pessoal, voltem pra caixinha de vocês, porque é isso que vocês têm que fazer, proteger as fronteiras e agir dentro do escopo constitucional das Forças Armadas. Nunca foi dito isso pra eles. Nem dos nossos governos progressistas isso foi feito. No governo Bolsonaro, pior ainda, ele encheu o governo de militar e deu forças aos militares, transformando, como a gente tem visto, transportando droga, indo pros Estados Unidos vender relógio, roubado do acervo presidencial. O Jair Bolsonaro transformou as Forças Armadas em uma extensão das suas atividades criminosas. O grande desafio do presidente Lula, e eu falo isso sempre aqui com o pior ministro que ele tem, que é o José Múcio Monteiro, é colocar as Forças Armadas de volta no seu lugar constitucional. As Forças Armadas são importantes, mas são uma força, não um poder. Então as Forças Armadas têm que agir dentro do seu escopo constitucional. E é um desafio do presidente Lula, depois de ter o Bolsonaro transformando as Forças Armadas num maior crime mesmo, numa organização criminosa, é colocar eles de volta no seu caminho constitucional para exercer o seu trabalho que tem que ser feito dentro da Constituição.